A palavra para a gente refletir, vamos orar juntos, vamos rogar ao Senhor, vamos exclamar ao Senhor, juntos, se alguém quiser vir aqui e sentir no coração, pode vir, para que nós possamos nos arrepender, porque uma vida de igreja, sem amor, a gente vai se ferir, a gente vai suportar o outro, a gente vai ter inveja do outro, a gente vai achar que é melhor que o outro, a gente vai preocupar-se apenas com o nosso ouvido, a gente vai ser partidário, não é isso que o Senhor quer para a nossa vida, o Senhor lhe colocou a cruz, Existem dois aspectos da cruz, a cruz do Cristo e o Cristo da cruz, nós já recebemos o Cristo da cruz, quando nós reclamamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para a vida, nós lhe disse, aquele que quiser ver a voz aqui, nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, deixa eu fazer aqui um parênteses, cruz, essa cruz que Jesus está falando, meus irmãos, porque tem gente que fala assim, eu estou com problema em casa com meu filho, essa é a minha cruz, eu estou com uma enfermidade, essa é a minha cruz, não tem nada a ver com cruz isso, a cruz, meu irmão, é abrir mão de você mesmo, é abrir mão do nosso direito, é viver o reino, tomar a cruz é o reino, a responsabilidade espiritual, e o Senhor vai trazer esse entendimento para nós, mas posteriormente, e quando nós temos servido, o nosso amor para o Senhor, vamos refletir um pouco, como tem sido, o meu amor, para com Deus, como tem sido esse amor, para com Deus, será que eu quero o Senhor, será que eu quero ir até o fim, ou a minha preocupação é a minha vida, o meu ministério, tem gente que é para mim, o meu ministério, ou é o que buscar a minha bênção, o que bênção nós temos, bom, meus irmãos, é tempo, é tempo de nos arrepender, Senhor, eu tenho procurado viver a minha vida, vamos ser honestos nesta noite, eu tenho procurado, Senhor, realizar os meus sonhos, a prioridade da minha vida, Senhor, é filéu, não é água, eu gosto de ti, Jesus, tu és interessante, tu és bom, legal, parte, importante, na minha vida, mas, a minha vida, Senhor, tem primazia, Deus, primeiro eu, Senhor, depois tu vês, isso não é reino, olhar um para o outro, com amor do Senhor, você não sabe, chegar nessa fofó, dessa, dessa inveja, desgraçada, miserável, de lançarmos palavras, uns com os outros, meu irmão, pejorativas, de amaldiçoarmos uns com os outros, isso não é retrato, dessa verticalidade partida, que nós temos vivido, larga pelo tempo operado, da nossa vida, mas, Jesus não condenou Pedro por isso, aleluia, Jesus não disse, Pedro, você vai ser condenado, porque você não me ama, porque, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque o Senhor Jesus, não é fiel, nem a mim, e nem a você, o Senhor Jesus, é fiel, a sua palavra, a sua santidade, ele é fiel, a sua pessoa, ele não tem compromisso, com o pregador, ele tem com o homem, ele tem compromisso, com ele, ele decidiu nos amar, ele decidiu, dar o filho dele, ele que nos escolheu, ele que nos achou, ele que morreu, ele que ressuscitou, ele que vai estar, com um dia, para nos buscar, é com ele, que nós vamos morar, é ele, que é o Senhor da glória, meus irmãos, é ele, é ele, é para ele, é por ele, e por meio dele, que são todas as coisas, sem ele, nem nada, do que foi feito, os efeitos, ele é a expressão, exata do Pai, ele fez a purificação, dos pecados, e assentou-se, a majestade de Deus, ouve os irmãos, vamos pedir juntos, eu não tenho uma direção, que dizer assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos clamar, por Deus, vamos nos arrepender, sabe, a marca, não é a marca desse ministério, é a marca da igreja, o amor, a marca daquele ministério, é a opção, a marca daquele ministério, é o poder, a marca daquele ministério, é a palavra, não existe isso, a marca da igreja, é o amor, ame a Deus, e ame, aquele que eu amo, Pedro, ame o meu irmão, Pedro, ame os meus filhos, Pedro, ame Deus, o homem não tem toda a capacidade de cuidar de alguém, liga para alguém, dá uma palavra para alguém, vamos sair desse individualismo desgraçado, vamos sair desse ativismo que nos separa, vamos sair desse frenesia, satânico, desse sistema mundano, de redes sociais, de tecnologia, quem nos separa é do águia, porque quando nós somos separados de Deus, automaticamente nos separamos dos outros, porque eu só não vou poder te amar, meu irmão, se a minha verticalidade estiver bem cuidada, sem o amor de Deus, eu não consigo te amar, você não consegue me amar sem o amor do Senhor, você pode até gostar de mim, eu posso até gostar de você, mas te amar, ame, Deus é amor, amar é Deus, Deus é amor, Deus foi resumido, uma palavra de amor, como é que Paulo diz que Deus é amor, como é que Paulo vai dizer, colocar Deus dentro de cinco palavras, de quatro palavras, Deus é amor, porque nós estamos mortos e delitos e pecados, e Jesus diz, separado da rua da Israel, nós estávamos estranhos, além de da promessa, nós estávamos sem todos o mundo, sem esperança, Satanás era o nosso pai, nós vimos o inferno como o endereço certo, nós estávamos numa queda livre para o inferno, o nosso passaporte estava marcado, porque o problema da nossa vida, meus irmãos, não é o que nós fazemos, é o que nós somos, o problema da humanidade, não é porque bebe, porque fuma, porque usa droga, porque se prostitui, porque adultera, isso não é o problema da humanidade, o problema do homem, não é porque ele passa cheque sem fundo, o problema do homem, não é porque ele é pecador, existe uma natureza, que só Jesus pode remover, com essa condição, ele faz tudo isso, por consequência, essa matéria, nós estávamos, numa queda livre, e Jesus se lançou de frente, nessa pedra livre, e parou, para nos resgatar, do império das crianças, e nos levaram, para o reino, do filho, do seu amor, que evangelho, meus irmãos, estávamos condenados, nós não tínhamos o Espírito Santo, dentro de nós, nós tínhamos demônios, a realidade é essa, meu irmão, demônios dominados na nossa vida, tínhamos impoências, de satanás na nossa vida, essa é a realidade, a gente, não tem outra expressão, eu quero dizer isso, Jesus diz em João 8, que eu posso ter por paz, o diabo, nós tínhamos uma patéria, que está retornando, em paz, Deus abertura, cada um de nós, aqui na sua vida, por meio de Jesus, Pai, esperando, nós tínhamos uma patéria, isso é, você arrepenta isso, mas, tem um novo aqui, nessa comunidade, o amor, o amor foi derrubado, mas, eu acho que nós, abafamos o amor, nós fomos cumprimidos, hoje na nossa vida, os nossos egoísticos, as nossas individualidades, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor, comece a ter dor na nossa vida, Senhor, na minha vida, das crianças, das anciãs, dos jovens, das mulheres, das famílias, porque, isso só vai acontecer, porque, isso é o nosso serviço, para o nosso amor, chega de remediência, Senhor, chega de uma indiferença, entre nós, Pai, a essas remunições, de coração, tumultos, com ódio, com ira, com indiferença, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nesta noite, Senhor, e faz algo novo, no nosso bem, Senhor, pessoas que não falam, com irmãos, que viram roxos, viram do rosto, com nosso irmão, nos achamos melhores, que o outro, Senhor, o nosso dinheiro, nos faz achar, que a gente, é melhor que o outro, Senhor, ou, Senhor, começa um tempo novo, Senhor, nessa comunidade, Senhor, Espírito Santo, visita cada mal aqui, Senhor, Senhor, e esse apóstolo, com uma fragrância, do bom perfume de Cristo, começa a exalar, do nosso bem, esse amor, começa a exalar, Senhor, entre nós, tira toda a separação, Senhor, Senhor, agora, agora, só termina essa noite, eu estou ferido, quando as pessoas, estão bem protegidas, estão duros, se desarmam, se ouvir, diz amor, Jesus, não retorneçais, os vossos, nossos filhos, aquele que tem ouvido, Jesus, o que o Espírito, diz, a igreja, tendências tendências dentro de casa desarmonia ódio, gritaria Senhor cura-nos agora em nome de Jesus pessoas que anos, anos o coração todo que acharam que Deus não mais os amava o amor que você não quer ter condicional o Senhor te ama só ele você é as meninas dos olhos de Deus você é feitura dele aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e justo para completá-la você vai se eu te amo meu irmão se eu cuide da tua vida não é porque agora você não faz o que você queria mas a tua vida está com ele que ele terminou porque ele é o Senhor da tua vida ele cura da tua vida se você não tem dinheiro ele é melhor do que o dinheiro se você não tem filhos ele é melhor do que um filho se você não tem marido ele é melhor do que um marido se você não tem uma esposa ele é melhor do que uma esposa ele sufre tudo isso é importante é importante é importante nós nos expiramos o povo do Senhor vamos nos rende vamos nos pratar de hoje nesse Deus em nome de Jesus estabelece a tua graça toda a raiz de abarcura raiz de abarcura vai dentro do Senhor do ano para o Senhor o Senhor Senhor o Senhor Jesus repastar o Senhor reba o Senhor Senhor Jesus repastar rai amagre 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 Cicatriza essa instância Essa raiz de amargura Tira Senhor Retira, retira nessa noite Cativos, oprimidos Em nome do Senhor Jesus Na autoridade Em nome de Jesus Todo altar construído Por Satanás Toda conquista do diabo Na tua vida, na tua mente No teu corpo Nós agora na autoridade Em nome de Jesus declaramos Que está desfeita agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Essa corrente Vai se romper agora Suri a machuca Ela vai achar Larga essa mente Em nome do Senhor Jesus Larga essa alma Que você é tormenta Em nome de Jesus Recure A igreja 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 E calaixosa.